Tá bom demais Tá bom demais, isso aqui tá bom demais O povão tá pedindo bis e eu tô é querendo mais Tá bom demais, isso aqui tá bom demais Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não sai Tá bom demais, isso aqui tá bom demais O povão tá pedindo bis e eu tô é querendo mais A galera grita e extravasa Tem mulher bonita abrindo as asas Tá bom demais, essa não dá pra perder Eu só vou embora depois que o dia amanhecer Dá uma apertadinha pra aconchegar Tem umas gatinhas a me olhar Tá muito bom, não dá pra ficar de fora Tem cerveja e tem mulher, daqui eu não vou embora Tá bom demais, isso aqui tá bom demais Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não sai Tá bom demais, isso aqui tá bom demais O povão tá pedindo bis e eu tô é querendo mais A galera grita e extravasa Tem mulher bonita abrindo as asas Tá bom demais, isso aqui tá bom demais Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não sai Tá bom demais, isso aqui tá bom demais O povão tá pedindo bis e eu tô é querendo mais A galera grita e extravasa Tem mulher bonita abrindo as asas Tá bom demais, essa não dá pra perder Eu só vou embora depois que o dia amanhecer Dá uma apertadinha pra aconchegar Tem umas gatinhas a me olhar Tá muito bom, não dá pra ficar de fora Tem cerveja e tem mulher, daqui eu não vou embora Tá bom demais, isso aqui tá bom demais Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não sai Tá bom demais, isso aqui tá bom demais O povão tá pedindo bis e eu tô é querendo mais Tá bom demais, isso aqui tá bom demais Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não sai Tá bom demais, isso aqui tá bom demais O povão tá pedindo bis e eu tô é querendo mais Tá bom demais, tá bom demais, isso aqui tá bom demais Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não sai Tchau, tchau Música